Bom dia, só agora eu tive tempo pra dar bom dia, meu Deus, que correria, bom dia, bom dia, bom dia Pessoal, eu dormi, hum, falei assim, cara, se eu ficar acordada, eu vou pirar, a tarde eu vou pirar Aí eu dormi duas horinhas Gente, tem uma criança com um brinquedo aqui do lado e ele tá ouvindo aquela musguinha Ia ia o, nanananananana, ia ia o Mano, eu tô quase lá pegando o brinquedo, quebrando na cabeça desse mesmo Puts, cara Pessoal de Vitória e Vila Velha, semana que vem eu tô aí, sábado e domingo, então corre, corre, corre pra comprar Felipe tá bem, yeee Tá aguentando falar já, gente, que bom Até que enfim a piscina tá limpa Vou nadar? Não Gente, seguinte, o Coelho bateu a meta de likes do vídeo dele comigo, lá no canal dele O que eu tava jogando o jogo de terror Falta bater a meta de likes lá no meu vídeo Então, pega esse vídeo, manda pra todo mundo o vídeo que eu fiz com o Coelho Pra gente bater a meta de likes pra gente poder fazer E não esquece de dar like nesse vídeo de hoje também, que também tem meta de likes Pra gente poder fazer o top 3 piores pedidos de namoro É isso, gente, nós é foda, nós bate as metas de like tudo É nóis, né?